Olá pessoal, eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental. Sou formada em Pedagogia, formação em Gestão, Supervisão e Orientação e AEE, Atendimento Educacional Especializado. Nossa aula de hoje é Língua Portuguesa. O roteiro da aula, o conteúdo hoje nós vamos ver um texto, Onde Já Se Viu, de Tatiana Beninck, é uma narrativa. A gramática nós vamos ver o alfabeto, as vogais e consoantes e ordem alfabética. E a parte de ortografia, o R e o RR. O texto, Onde Já Se Viu, como eu já disse, é uma narrativa. E o texto contou uma grande história de amor pelos livros, pela leitura, pelo prazer da leitura. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você costuma fazer? Vamos fazer a leitura de um fragmento do texto. Uma tarde de inverno, estava eu lá, na rua Barão de Itapetininga, mexendo nas estantes de uma livraria. Não consigo passar por uma sem entrar para fuçar no meio dos livros, desde que eu tinha quatro anos de idade, o que já faz bastante tempo. Livro, para mim, é a coisa mais gostosa do mundo. A gente nunca sabe que surpresa vai encontrar entre duas capas. Pode ser coisa de boniteza, ou de tristeza, ou de poesia, ou de risada, ou de susto, sei lá. Um livro é sempre uma aventura. Vale a pena tentar. Pois bem, eu estava ali, muito entretida, examinando os livros, quando, de repente, senti alguém que me puxava pela manda. Olhei para baixo e vi um menino, um garotinho de uns nove ou dez anos, magrelo, sujinho, de roupa esfarrapada e pé no chão. Uma dessas crianças que andam largadas pelas ruas da cidade, pedindo esmola, ou melhor, dos casos, vendendo chicletes ou drops, essas coisas. Eu já estava abrindo a bolsa para livrar-me logo dele, quando o garoto disse. Escuta, dona, naquele tempo, ninguém chamava a gente de tia. Tia era só a irmã do pai ou da mãe. O que? Falei. O que você quer? Eu, dona, me compra um livro? Disse ele, baixinho, meio com medo. Dizer que fiquei surpresa é pouco. O jeito do menino era de quem precisava de comida, de roupa, isso sim. Duvidei do que ouvira. Você não prefere algum dinheiro? Não, dona, disse o garoto, mais animado, olhando-me agora bem nos olhos. Eu queria um livro. Me compra um livro? Meu coração bateu mais forte. Bem, o restante do texto eu vou deixar para vocês procurarem o livro e terminarem. É uma história incrível. Vamos agora trabalhar com o texto. No primeiro parágrafo da narrativa, a autora dá a opinião dela acerca dos livros. E para você, que importância tem o livro, né? Os livros. Por que a autora ficou tão comovida com o pedido do menino? Será que é comum uma criança que anda esfarrapada, de pé descalço, na rua, pedir um livro para ler? Qual a palavra o menino usou para se dirigir à mulher? Que outra palavra você usaria? Nos dias atuais, as crianças tratam os mais velhos como dona? Bem, como eu havia dito no início, nós estamos tratando de uma narrativa. E um texto, todo texto precisa ter começo, meio e fim. A narrativa também. A narrativa pode contar fatos reais ou imaginários, aqueles que a gente inventa, né? A narrativa, ela apresenta elementos. Vamos ver os elementos da narrativa. O espaço, que é o local onde ocorrem os fatos. O tempo, que é ligado a horas, meses, estações do ano. Personagem, que são os indivíduos que participam do ocorrido. O narrador, que é aquele que narra a história. E o enredo, é o fato em si, aquilo que ocorreu, o que foi narrado. Bem, gente, aqui nós vamos trabalhar o alfabeto, que é a parte gramatical, né? Com o alfabeto, escrevemos as palavras de nossa língua. Observe a ordem em que as letras estão escritas. Nós chamamos essa ordem de ordem alfabética. Observe nesse retângulo, que começa com a letra A e termina com a letra Z. Tudo arrumadinha na sequência. A ordem alfabética é importante para localizar palavras no dicionário. Também para organizar a agenda, dentre outras. Então, para você procurar o significado de uma palavra no dicionário, vai precisar observar a primeira letra dessa palavra. Bem, para pôr as palavras em ordem alfabética, você precisa seguir essas etapas. Observar a primeira letra, que eu já falei, das palavras. E colocar, seguir essas letras na sequência, aquela sequência do alfabeto. Por exemplo, as palavras aventura, bolsa, coração, drogas. Elas estão organizadas na ordem que aparece lá no alfabeto. A primeira letra, você observando a primeira letra. Agora, vamos ver se você entendeu tudo que foi dito aqui. Primeiro, quais são as vogais? Quem lembra das vogais? A, E, I, O, U. Então, nós temos cinco vogais. As consoantes, mais um pouco, né? Não são só cinco. Vocês podem observar pela quantidade de quadrinhos. Então, nós temos B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X e Z. Então, aqui, nós temos as consonantes. Bem, aqui, vamos testar se vocês aprenderam mesmo. Aqui, nós colocamos umas palavras. Então, coloque as palavras em ordem alfabética. Nós temos essas palavras. Boné, anel, dominó e casa. Vamos ver quais dessas palavras nós vamos colocar na ordem alfabética. Qual é a primeira palavra que nós vamos colocar aqui? Muito bem, anel. Depois, boné. Porque depois da letra A, vem a letra B, lá naquela ordem alfabética. Depois, casa. Porque casa começa com a letra C. E, por último, dominó. Então, aqui, nós observando a primeira letra, a gente vai ver a letra A, depois a letra B, depois a letra C, depois a letra D. Bem, aí, nós terminamos essa parte e vamos para a ortografia. Que, no caso de hoje, será o R e o RR. Tem um mini texto aqui, um texto pequenininho, que nós vamos ler. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na pronúncia das palavras. Eu vou ler devagar, para que vocês possam ir repetindo comigo. Leia. O macaco foi à feira, não teve o que comprar. Comprou uma cadeira, para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira se esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Bem, lendo essas palavras, observe os sons da letra R. O que você percebeu? Esses sons são iguais? Quando eu falei a palavra feira. Esse som tem o mesmo som de quando eu falei corredor. Esse R tem o mesmo som? Vamos ver. O som do R, em começo de palavra, é igual ao som do RR, no meio da palavra. Ou seja, a gente fala ele com força. Por exemplo, rato. Corredor. O R aí, ra, re. Corredor, rato. O som é forte. Já o som do R, entre vogais, é diferente. Ele tem o som fraco. Observe quando eu falo madeira. Ra. A voz, aqui a garganta treme um pouco. Ra. Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos ver se a garganta de vocês vão vibrar, né? Vai vibrar a garganta de cada um. Bom, nesse caso aqui, a palavra é parede. Será que é R? Ou será que é RR? Vamos ver. Parede. Vibrou a garganta, é R, né? O re. Rede. Rede. Vibrou a garganta, rede. Vamos ver. Não vibrou a garganta, mas foi com um R só. Porque esse R aqui é o início da palavra, né? Ele tem um som forte, mas só que aqui ele não está. Ele não está entre duas vogais. Ele está no início da palavra. Logo, ele é o R forte. Vamos ver agora. Corrida. Corrida. O R aí está forte ou está fraco? Vibrou a garganta. Vamos ver. Estava forte, né? Então, é RR no meio da palavra. Barro. Também o som aí, o R está forte. Vamos ver? Conferindo, né? Dois R. Vamos ver aqui a última. Rua. Esse R vibrou a garganta. Está forte? Então, vamos ver. Será que é um R ou será que são dois? Vamos ver. É só um. Por que é só um? Se não vibrou a garganta e é um R e é forte? Porque ele está no início da palavra. A mesma coisa que a palavra rede. Bem, aqui nós vamos ver o que aprendemos na aula de hoje. Bem, aprendemos que o texto foi uma narrativa e que a narrativa, como qualquer texto, precisa ter começo, meio e fim. A narrativa, ela tem alguns elementos, tais como o tempo, o espaço, o enredo, o personagem. Em gramática, nós vimos alfabeto, vogais e consoantes. E vimos também a ordem alfabética. E a importância de você conhecer a ordem alfabética, nós vimos hoje. A ortografia, nós vimos o R e o RR. Aprendemos que o R, entre duas vogais, quando você fala, você treme a garganta, né? Aí você vê que ela tem o som de R. E quando ele tem um som forte, você vai ver ele no início da palavra, ou então o R dobrado, que são dois R's, né? Aqui nós temos a bibliografia, o texto, as sugestões de atividades foram tiradas da coleção Eu Gosto Mais, a gramática e ortografia e o livro de língua portuguesa, terceiro ano. Bom, a aula de hoje encerra aqui e eu espero que vocês tenham aprendido o assunto de hoje. Até a próxima!